Fábio, mas enquanto isso, aonde é que tá o Lula, Fábio? O Lula tá aqui, ó. E aí, Bolsonaro e Ribeirão Preto? Olha aí, ó. No meio da multidão, ó. Olha lá, tá fazendo o Brasil, ó. Ribeirão, 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 Ribeirão. E aí, Bolsonaro e Ribeirão. Oi! Calví, pai, ó. Deu pra vir, galera. Oi! Ai, rapaz, rapaz. O senhor vai ser falhado pra cacete. Não vai, não, porque vão vaiar demais. O senhor lá melhor nem ir. Muita inveja. E falando de inveja, olha o que aconteceu aqui. Falando de inveja, olha só. O Chiquinho Maturro, que é o presidente da AgriShow, quer falar com você, ministro. Aí, claro, pode colocar ele na linha. Passou o telefone, o Chiquinho falou assim, ministro, eu queria lhe dizer, o Paulo Junqueira, se não me engano, que é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, junto com o governador Tarcísio Freitas, estão trazendo o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, pra mim é ex-presidente, eles chamam de presidente, o presidente Bolsonaro, para a abertura da AgriShow. E pra que não haja nenhum tipo de constrangimento, vou fazer um grande evento no dia 2 de Mercados de Capitais. Queria que o senhor viesse nesse mercado de capitais no dia 2. Ah, compreendi, eu estou sendo desconvidado, né? E o fato foi esse, eu estava sendo desconvidado, compreendi, portanto, com todo respeito ao pedido que ele me fez, então, não irei na AgriShow. Eu estou sendo desconvidado. Rapaz, são coisas assim que você não consegue descrever, né? O Lula, ele é desconvidado de honra em Portugal. O Bolsonaro é o convidado de honra. E aí, na feira do agro, estava convidado o ministro para ir à feira do agro, tudo certinho, e aí os representantes ligam e falam assim, olha, o negócio é o seguinte, é que o Bolsonaro vai estar lá na mesma hora que o senhor e vai dar merda. O senhor vai ser falhado pra cacete? Não vai não, porque vão vaiar demais o senhor lá, melhor nem ir. Aí ele... Mas a gente tem o dia seguinte, entendeu? Tem o dia primeiro, né, que vai ser o dia onde o Bolsonaro está convidado, o senhor está desconvidado e o dia seguinte que o senhor pode vir um diazinho lá, então... Ah, entendi. Então vocês estão me desconvidando isso. Rapaz, é uma vergonha, mano. Esse governo é uma vergonha. E o mais engraçado é a grande mídia querer colocar na nossa cabeça que o Bolsonaro isolava o Brasil, o Bolsonaro deixava o Brasil isolado. E, na verdade, o que está isolando o Brasil é exatamente isso, o Lula. E você vê, por exemplo, isso é um perigo. Por quê? Porque agora o governo Lula, como vingança, ele tira o Banco do Brasil da maior feira do agro. Ou seja, o povo brasileiro vai pagar o pato porque o Lula é invejoso. O Lula é invejoso. Ele tem inveja de que o povo chama Bolsonaro de mito. Ele tem inveja de que Bolsonaro anda em tudo quanto é lugar e é amado. E é convidado, é convidado de honra. E ele tem inveja. E por ter inveja, ele tira o Banco do Brasil e faz com que o povo sofra. Porque vai deixar de fazer dinheiro, vai deixar de ganhar dinheiro. Muitas pessoas vão deixar de fazer dinheiro porque o Lula tem raiva e inveja do presidente Bolsonaro. Olha isso. Muitas pessoas vão deixar de fazer dinheiro. Muitas pessoas vão deixar de fazer dinheiro. Marcos do Brasil! Marcos do Brasil! Marcos do Brasil! Marcos do Brasil! O Muitas pessoas vão deixar de fazer dinheiro! Muitas pessoas vãojar para fazer dinheiro! Mas os ambas estão indo para ter κάν Ajax! E aí Viva! 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 Obrigado. 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 Obrigado.